Hum, não é só os famosos que tem saído do armário, vários filhos de famosos, primos, pais, parentes estão saindo. Confira 42 famosos que tem parentes gays, lésbicas e algo mais. Bloco social, começando. Oi gente, vamos começar pelo Alex Escobar, ele que já foi apresentador, narrador, Globo Esportes, esporte espetacular, fantástico, é pai do Pedro. Tempos atrás eles tinham um relacionamento difícil, principalmente quando Pedro disse que saiu do armário. Hoje em dia o pai faz de tudo pra ser o melhor amigo do filho e a gente fica torcendo por ele. Para o Alex Escobar, isso nunca foi problema o filho ser gay ou ser bissexual. Já Alexandre Frota e Mayan Frota não se dão muito bem. Mayan mora na Bélgica e Alexandre Frota é em São Paulo. Ele é fruto de um relacionamento, sabe aquele, rápido? Pois é, e assim o Mayan Frota nasceu. Eles não se dão bem e o Mayan Frota se assumiu bissexual. Até trabalha com fotos para sites adultos. Ele até brincou certos dias atrás que o pai também era. O pai diz que não é, que nunca foi, que sempre gostou de mulher. Já Angelina Jolie é a mãe da Chilo. Bom, vamos lá. A Angelina teve problema com o pai na infância dela, quando ela assumiu um relacionamento com outra mulher. John Voig é um ator super famoso. Já a Chilo é filha da Angelina com o Brad Pitt. E Chilo às vezes quer ser menino, às vezes quer ser menina. E pra Angelina tanto faz. Chilo é uma pessoa queer. Quando ela não se aceita, nem homem, nem mulher. Ou homem e mulher. A cabeça da pessoa é quem vai dizer. Já o Bruno Fagundes é filho de um dos maiores galãs da história da TV brasileira, o Antônio Fagundes. A família sempre soube que o rapaz é gay. Mas somente nos últimos anos, desde 2022, quando o Bruno Fagundes assumiu o namoro com outro ator da Globo, o Igor Fernandes, é que todo mundo veio saber que ele é gay. Ele não namora o Reinaldo Giannechini. Nessa lista, não temos só TV. Temos também esporte. A Celino Popó Freitas, um dos maiores boxeadores do Brasil, é pai do Juan. Ele já revelou em várias entrevistas que no início, quando descobriu que o filho era gay, foi difícil. Mas ele falou que vale mesmo a pena é amar, amar muito e tá do lado do filho. Ele até brinca, ele é minha bichona e o filho tá sempre amável com o pai. O Juan é estudante de medicina e já namorou outro rapaz. O pai tava lá sempre apoiando o filho. Já o cantor B.R.A. Cyrus é pai de ninguém menos que Miley Cyrus. Ela já foi casada com o ator que fazia Thor na Marvel e o pai sempre apoiou a filha qualquer que fosse sua escolha. Desde muito jovem, Amália se assumiu bissexual, mesmo casando com um homem. Hoje em dia, ela diz que prefere ficar com mulher, que mulher é muito mais quente e envolvente e ela se sente muito mais feliz. Filhos, ela não quer ter. Chegamos a ninguém menos que Toninho Cerezo e Leati. Quem viveu o esporte brasileiro nos anos 80 e 90 com certeza lembra desse ídolo da seleção brasileira e ídolo do São Paulo. Leati se assumiu uma mulher trans já faz um bom tempo. Hoje faz sucesso nas passarelas da Europa e dos Estados Unidos. É considerada uma das mulheres trans mais lindas do mundo, concorda? Chegamos então a outro grande nome internacional, Cher, uma cantora super famosa. Charles Bono nasceu menina, mas nunca se aceitou assim. Fez tratamento com psiquiatra, foi internada e até que na adolescência a mãe própria incentivou que a filha fizesse a mudança de gênero, já que ela queria e se sentia um homem. Charles hoje é orgulho, cuida da carreira da mãe. Cher tem um filho hétero que precisou ser internado, pois dá muito problema para a cantora. Já a atriz brasileira Deborah Bloch foi casada com Olivier Anquier, cozinheiro super famoso. Nesse relacionamento nasceram duas filhas, entre elas Júlia. Júlia já faz um bom tempo que se assumiu primeiro bissexual, depois lésbica, já namorou cantora, já acabou o namoro e a mãe sempre esteve do lado da filha, amando qualquer que fosse suas escolhas. E o pai, claro, também. Chegamos a nada menos que Edir Macedo, um dos maiores pastores evangélicos do Brasil. Ele é pai adotivo do Moisés Macedo. Moisés, nos anos 90, anos 2000, chegou a ser apresentador da Record e também cantor. Apresentava clipes ao lado de Mara Maravilha. O rapaz já deu algum certo problema para o pai. Pois é, ele morava em Nova Iorque e de vez em quando apareciam notícias que ele tinha namorado lá nos Estados Unidos. Hoje, o rapaz se aquetou, sumiu e dizem que trabalha na Record. Chegamos a Edmundo Animal, ex-jogador do Palmeiras, do Vasco, da seleção brasileira, que teve um relacionamento rápido com Cristina Mortágua, ex-dançarina da banheira do Gugu. Desse relacionamento nasceu Alexandre Mortágua. Foi um relacionamento bem difícil no início. A mãe até tentou fazer cura gay com o próprio filho quando descobriu que ele era gay. O pai demorou a aceitar e hoje eles se dão muito bem. Fazem questão de posar para fotos juntos. A atriz Elisângela hoje já está no andar de cima. Fez muitas maravilhosas novelas da TV Globo. Ela era mãe da Marcele, que está aí à sua direita, de vermelho. Marcele é casada com a paraibana fisioterapeuta e elas até já engravidaram de duas meninas. Infelizmente, não deu certo. Porém, o relacionamento persiste até hoje. Com certeza, elas foram abençoadas pela Elisângela. Chegamos a um relacionamento difícil. Emílio Zurita, apresentador da Jovem Pan, e o Eric Zurita, que já foi um dos garotos da revista Capricho e também modelo, ator. Pois é, quando o Eric se assumiu bissexual, o pai, segundo ele, teria expulsado de casa. De lá para cá, pouquíssimas, raríssimas vezes, eles se encontraram, mas nunca em público. E aí, você aceitaria seu filho gay e bissexual? Sim ou não? Quem aceitou tudo bem o filho como ele é, é a cantora gospel, Aixola. Ela faz muito sucesso com o público evangélico. E o Lucas Santos não só se assumiu gay, como se assumiu trans, travesti. Durante uma época, Lucas Santos brincou de ser a Peridote, uma trans que cantava, tocava piano, usava muita maquiagem. E a mãe diz que respeita o tempo do filho. Ele não quis seguir os passos da mãe e se tornar evangélico. Diz que cansou. Tem também Flor e Flora Gil. Pois é, já faz um bom tempo que a apresentadora descobriu que a filha é lésbica. Ela já namorou atriz, já namorou cantora e disse pra mãe e pra toda a família e pra quem quiser saber que ela se considera uma lésbica. Talvez uma das maiores do mundo que ela gosta e sempre gostou foi de mulher e que é com uma mulher que ela quer casar e viver. Você sabia ou não sabia? Você já sabia que o Gilberto Gil, em 2023, se assumiu bissexual? Pois é, Gilberto Gil disse que na infância, na adolescência, se relacionou com outros homens. Depois não mais. A filha, Preta Gil, diz que já ficou com homem, já ficou com mulher, que pra eles tanto faz. O que vale mesmo é ser feliz e cada um ser o que é. Que não adianta colocar máscaras em ninguém. Sabia ou não sabia? Chegamos a uma das pessoas que realmente o Brasil conheceu toda a sua transformação. Tami Miranda. Gretchen, no início, disse que não aceitava muito bem. Que preferia ver a filha morta do que ver uma filha sapatão. Pois é, mas o tempo passou e Gretchen mudou. Viu não só a filha se tornar lésbica, como se tornar um homem. E se tornou vereador, político. Se casou com Andressa Ferreira e inclusive tem um filho e um neto pra Gretchen. O Bento. Chegamos a ninguém menos que José de Abreu, ator de Pantanal, de várias novelas de muito sucesso na TV Globo. O que muita gente não sabe é que o José de Abreu, que já se assumiu bissexual, é o pai da Bia. Sua quinta filha. Bia é uma mulher trans que faz muito sucesso como DJ e hoje é um grande orgulho pro pai. Foi contratada por uma multinacional para desenvolver jogos e músicas para games. Pois é, olha só quanto orgulho pra família. O Cadu Moleterno foi um dos maiores galãs da TV brasileira dos anos 70, 80, 90. Fez muitas novelas de sucesso. Ele é o pai do Kenui. Kenui mora nos Estados Unidos e durante um réveillon anos atrás, o pai disse Filho, eu tô namorando uma mulher. E aí o filho disse Pai, eu tô namorando um homem. O Cadu disse que ficou chocado, mas que aceitou muito bem. Só tem medo do preconceito que ele sofre, principalmente no Brasil. Luciano Huck, claro, dispensa apresentação. Você já conhece do Caldeirão, do Domingão. Ele é irmão do Fernando Glóisten, que é cineasta. O Luciano não ficou sabendo logo na infância que o irmão era gay. Somente quando o irmão já tinha quase 20 anos é que ele teria chegado em casa com o namorado e apresentado pra família. Luciano aceitou de boa e faz questão de dizer que ama o irmão como ele é. Já o nosso Maguila, um dos maiores boxeadores brasileiros de todos os tempos. Pois é, o Popó e o Maguila têm filhos gays. O Júnior Azua diz que desde criança se achava uma criança muito viada, preto e gordinho. Que sofreu muito preconceito, principalmente por ser nerd. Mas em casa ele sempre foi o orgulho do pai e da mãe que sempre o aceitaram como ele é. E o Júnior tá sempre feliz. Marcelo Taiz foi apresentador do CQC, trabalha na TV Cultura, já apresentou vários programas em vários canais e é pai do Luke. Luke é um homem trans. Luke se tornou advogado, mora nos Estados Unidos e casou com outro homem trans. Pois é, o Marcelo Taiz disse que no início sofreu com essa situação. Porém hoje em dia ele faz questão de incentivar os pais a aceitarem a sexualidade dos filhos. Marília Gabriela é mãe do Theodoro Cochrane, que é ator, que é apresentador, que é modelo. E ela, bom, ela suspeitava que o filho fosse gay. Até que durante um evento televisivo, o Carnaval do Salvador, ela ouviu beijando o homem e descobriu que o filho era gay. Muita gente lembra que anos atrás, muitas pessoas diziam que ele é quem namorava o Reinaldo Giannechini, que era o marido da Marília Gabriela. Eles dizem que não. Martinho da Vila e Martinalha é um caso muito sincero de amor entre pai e filho. Pois é, a Martinalha diz que era muito quietinha quando jovem e que o pai suspeitava, mas não dizia nada. A que é que ela apareceu com uma namorada. O Martinho não fala muito sobre a vida pessoal, mas diz que ama a filha e que se ela quer namorar a mulher, ela que seja feliz que o pai vai ficar torcendo por ela. Chegamos ao ator Matheus Carriere. Ele que ficou muito famoso em novelas da Globo, do SBT e da Record. Também fez a Casa dos Artistas. Ele é pai do Nico, que é um menino trans e que trabalha junto com ele. Ele que é empresário em São Paulo. O Matheus diz que sempre aceitou o filho como ele é, inclusive quando ele chega para apresentar suas namoradas. A felicidade está aí, de pai para filho. Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, é o pai do Mauro de Souza. O Mauro sempre fez questão desde jovem que o pai soubesse que ele é gay. Tanto que ele já está vivendo um casamento há quase 20 anos com outro homem. O pai sempre sentiu a felicidade do filho, tanto que criou um personagem da Turma da Mônica somente para o Mauro. Felicidades. Chegamos então ao Rogério Gomes, que é o Papinha, diretor de várias novelas famosas da TV Globo e muito conhecido no meio artístico. Ele é pai da Lela, ela que também trabalha com TV e com artes. Ela é casada com outra mulher, o Papinha. Tem muito orgulho da filha que tem. Inclusive, convidou todos os grandes amigos para o casamento da filha, que muita gente curtiu e adorou nas redes sociais. Chegamos então a Roberta Close e Gabriela Gambini. Roberta Close foi uma das primeiras mulheres trans do Brasil a realmente fazer sucesso. Considerada uma das mulheres mais lindas dos anos 80 e 90. A Gabriela Gambini mora no Rio de Janeiro, também segue os passos da tia, é atriz e é uma mulher trans. Dizem que já até namorou ator da TV Globo. Te conto em outro vídeo. Chegamos então a Sandra Nemberg, jornalista da TV Globo. Ernesto Paglia, que também trabalha na TV Globo. E a sua filha Elisa, que morou durante muito tempo para estudar lá nos Estados Unidos. Quando voltou, contou para a mãe e para o pai. Eu sou lésbica. Está pensando que a situação foi difícil? Foi logo resolvida. Ela foi abraçada pelos pais, que hoje fazem questão de ir para as paradas gays e mostrar que não podemos ter preconceito. Chegamos então a Silas Malafaia, outro pastor super conhecido no Brasil, e o seu sobrinho, Rodrigo Malafaia. Bom, essa situação é um pouco difícil. Rodrigo já contou essa história algumas vezes em programas de TV e também em sites de fofoca. Ele diz que não é muito querido na família justamente por ser gay. E para ele, não tem nenhum problema. Inclusive, ele namora com outro rapaz. Tiago Abravanel e Silvio Santos. Tiago começou sua carreira na TV Globo e muita gente sabe. Também fez várias novelas e programas no SBT. Silvio Santos enfrentou toda essa história com muita alegria, como sempre. Tiago saiu do armário há mais ou menos 3, 4, 5 anos atrás, quando assumiu o relacionamento com o seu então marido, um produtor do SBT, Fernando Polly, com quem está junto há quase 8 anos. Simone fez muito sucesso como apresentadora na Turma do Balão Mágico. Muita gente cresceu ouvindo sua voz. Hoje, ela tem 4 filhos. Um deles, a Pietra. E ela ficou sabendo em 2022 que a Pietra tinha ou tem uma namorada. Bom, Simone não fala muito sobre esse assunto. Mas quando tem qualquer postagem nas redes sociais da Pietra sobre sua namorada, a Simone sempre curte. Solange Gomes fez muito sucesso em novelas da Globo e da Record. Muita gente gosta dela. Quem sabe em Salve Jorge? Por que não o clone? Ela é mãe da Morena que se assumiu bissexual anos atrás. Hoje, a Morena está casada com um homem. E diz que o pior de toda essa história é o preconceito de algumas pessoas que vão logo perguntando. Você é bissexual? Você está com uma mulher? Ela, inclusive, perdeu o emprego por isso. Rio Negro e Solimões é uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil. E o Solimões tirou, ó, um de letra quando soube que o filho Gabel era gay. Ele diz que quando era criança, pequenininho, ele logo percebeu que o filho gostava de boneca, gostava de maquiagem e que era gay. Ele nem precisou sair do armário para o pai. E o pai sempre está do lado dele. Ele também é cantor de pocnejo. Já Tadeu Schmidt é o pai da Valentina. A gente tem uma entrevista aqui no canal que o Tadeu diz como ficou sabendo que a filha é queer. Alguém que pode se identificar como homem, como mulher, namorar com homem, namorar com mulher. E que pra ele, ó, tanto fez. Quando a filha contou, ele diz, o que temos pra comer hoje? Vamos amusar arroz, feijão, batata? Bom, cada pessoa é como quiser, diz o Tadeu. Já o ator Thierry Tremurô e Lara Tremurô são pai e filha. Pois é, ela fez novelas como Onde Nascem os Fortes. Ele fez a novela Nos Tempos do Imperador. Bom, ambos fazem muito sucesso no teatro, no cinema ou na TV. Pra o pai, Thierry, não foi difícil saber que a filha é bissexual. Ela já namorou homens, pode namorar mulher. E pro pai, tanto faz, o que vale é ser feliz. Wagner Montes já tá no andar de cima. Ele era jurado do show de caloros do Silvio Santos, ao lado da Sônia Lima. Bom, nesse programa é que o Brasil inteiro ficou conhecendo o Diego Montes, que é ator da Globo, passou pela rede Record. Quando Wagner Montes era vivo, eles souberam que o filho é gay. E, pra eles, tanto faz. Sempre mostraram nas redes sociais que tinham muito amor de pai pra filho pra mãe. Essa mesma história acontece com Wolf Maia, Sininha de Paula e a filha, Maria Maia. Todos já trabalharam na Globo, elas já trabalharam na Record. São parentes do Chico Anísio. O pai já teria namorado com Marco Nanini, o lineu da grande família. E Maria Maia já namorou grandes atrizes, lindos como sempre. Pois é, pra eles, não foi nenhum problema saber que a Maria é lésbica. Tem também nessa história, Carla Pérez, Chan de Harmonia e Camille. Em 2023, Camille chegou em casa, lá nos Estados Unidos, com sua namorada. Pois é, muita gente na internet foi pega de surpresa. Chan de e Carla são evangélicos. Pra eles, o que vale é a filha ser feliz. Se ela quer namorar homem, se ela quer namorar mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Que pai e mãe sempre estarão do lado dela. E aí, lembrando que é um grande resumo. Bloco social, um beijão. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.